Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. A apresentadora Ana Hickman vira ré em processo judicial. A notícia veiculada pela colunista Fábio Oliveira relatou, que a apresentadora Ana Hickman, da Record TV, recebeu uma notícia nada agradável. Ela e seu esposo, Alexandre Correia, viraram réus. O processo já está em fase de execução, e foi aberto por uma cooperativa contra a Hickman Serviços, empresa controlada pela apresentadora e seu marido. O problema se iniciou no momento que a empresa de Ana Hickman pegou um empréstimo milionário, no valor de R$ 2.168.902,45. Para o cumprimento correto do acordo entre as partes, o valor deveria ser pago em 72 parcelas de R$ 56.209,97. Porém, a parte principal não foi feita pela apresentadora e seu marido, que deixaram de quitar as devidas parcelas, acarretando no movimento da ação, que obriga ambos, a pagar o valor atualizado de R$ 2.451.840,60. No último dia 5 de outubro, a Justiça autorizou a execução forçada, com a determinação que o casal pague o valor de forma voluntária no prazo de três dias, em caso de não cumprimento, a pena de penhora será realizada. O Tribunal de Justiça de São Paulo tentou fazer a citação do casal, porém, o oficial de justiça não obteve sucesso, pois se dirigiu ao endereço da apresentadora, e obteve como resposta, que o casal havia se mudado. Diante da situação, uma nova tentativa será realizada. A reportagem entrou em contato com a empresa de Ana Hickman, e obteve a seguinte resposta. A Hickman Serviços não foi notificada formalmente dos termos dessa ação. Assim que isso ocorrer, tomará todas as medidas judiciais cabíveis. O Aqui Tem Notícia espera que a apresentadora Ana Hickman consiga solucionar essa questão com a cooperativa, e que as partes envolvidas cheguem a um acordo satisfatório. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.